E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho e rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD, rapaziada. Então bora lá para o vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações. A situação aqui ficou barril porque os moleque é caro E quando chegou perto do Kant explodiu Cala a boca mano eu faço improvisado Você tá muito acelerado você pisou no canto e nada Sabe muito bem mano que sua ideia é burra Me bate em todo canto do Brasil Colei no teu estado e tu tomou surra Eu tomei sua para o seu trio Mas acho que você esqueceu Que quando você chamou pro x1 o Dudu Kant você perdeu Quer falar de qualquer lugar do Brasil Pelo amor eu to acelerado Eu não tiro o pé do acelerador Cala a boca o x1 nunca aconteceu Agora mano pode pá Então presta atenção porque seu corpo agora Já vai tombar Sinceramente meu mano pode pá truta que eu atingi agora Pra mim tudo você fala demais Até hoje tá se garantindo com tua história E o cara que só fala de aldeia Esse aqui é meu papel Se queria ouvir uma batalha de nível De um Prado e um Neo Mas já que não tem aqui eu vou convidar Porque eu já expliquei Eu falei para os cara que eu só faço história Porque eu fiz tudo que eu falei Ei a batalha é contra mim Mano você vai tomar um coro Você quer ter relacionamento com o Prado Vai lá e pede ele em namoro Ei Caralho É o dono da sua frente Kant é competente Mas o verso do outro dá ele em frente Eu tenho maior consideração por você E sei que você é meu amigo Prado O Kant está muito fraco Por favor Quer batalha comigo? Ah Vai tomar no seu cu Enfim vocês três de vez Não importa se for no ES Em São Paulo eu posso fazer todo mês Ei Vai batalhar com ele Até porque ele não tá pronto pra briga Pelo que eu tô vendo Tem mais um espacinho na tua barriga Ei Para com isso Eu te falei que ia tomar uma surra Hip Hop pra mim é compromisso Então rapaziada não esqueça de compartilhar o vídeo Ativar o sininho Se inscreva no canal Obrigado de coração a todos Pelos 519 mil inscritos rapaziada E não esqueça de deixar nos comentários O que está achando do vídeo Qual o melhor MC Qual o melhor flow Qual o melhor fatality Aqui nesse vídeo rapaziada Tô sempre aqui mostrando As melhores batalhas As melhores edições Que eu mais gostei Nesse vídeo rapaziada Tamo junto de verdade Obrigado a todos Pelo apoio e pelo Karen Então bora lá continuar com o vídeo E aí Tchau Amém. 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 Tá ligado meu parceiro, que agora já que já tá fluindo Ai quem interasse a self-service, mas isso não tá servindo Se serviço você tava conseguindo, até porque você já tem seus vários fãs É só com a self que você vai ganhar de mim mesmo se você trazer a panela inteira do Instagram A panela inteira do Instagram, mas você sabe que agora você é meu fã Por esse motivo eu posso fazer uma live, você não tá em destaque até amanhã No Instagram eu vi você, e você era inteligente Chama o Dr. Felipe pra vir consertar seus dentes Chegamos no momento decisivo, sobrou o fraco do Jaya Tiraram dor do meu trio, nadaram, nadaram e morreram na praia Vou te bater de novo, eu tô tendo rejavu Tá calabendo o espírito santo com os punk e você junto com o Dudu Para de falar de passado humano, você sabe que você tá louco Nadam e morreram na praia, tô na praia com a água de coco Olha só mano, você sabe nada meu mano, agora eu falo pra você Nadamo, 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 essa é a Cielo, pode ver Tá ligado que eu faço essa rima, esse mano no final vai tomar um pau Você tá bebendo com água de coco, eu te ganho e curto o ferro litoral Sabe como é que é, pra mim você nunca foi repentista Depois que eu matar o Jaya, eu vou partir lá pra baixar dessa artista Eu já termino esse mano agora meu mano, você sabe ligado Você não tá no litoral, termina a queia dourado Mano eu acabo contigo meu mano, agora eu falo por favor Ele quer falar de praia, quem é lá de Salvador Nossa, que foda 3, 2, 1, rima Você sentou pra arrancar grito, não tá pronto pra guerra Então deita, que hoje você pá debaixo da terra Ele é de Salvador, eu sou verdadeiro Você quer ver mais praia do que no Rio de Janeiro 1, 2, 3, 2, 1, rima Digo que eu sou de Salvador, vai tomar rasteira Mostro pra você, isso é capoeira Isso é Salvador, olha na moral Só pra te lembrar, lembra a parada do mortal Que incrível hein mano, caralho Esse moleque é doido Freestyle, 3, 2, 1, rima Eu não sei porque voltou da aposentadoria Quem não ganha na rima, apela pra coreografia Vai se fuder Eu já tô cansado de bater em você Coreografia esse mano é loque Te mato agora que eu sou hip hop Eu provo que ele tá de hip hop Ai preto, ganhei no Tik Tok Obrigado a todos de coração Pelo apoio, pelo carinho rapaziada Obrigado mesmo de verdade Todos os dias irei soltar vídeos aqui no canal RimaSulo HD rumo aos 600 mil inscritos Não esqueça de deixar nos comentários O que está achando do vídeo top 5 Ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSulo HD E eu também estou enviando vídeos lá no canal Batalha de Rap 2.0 E no terceiro canal Rap no Verso Todos os dias lançando react Mostrando as melhores batalhas Os melhores flows As edições mais bravas Da Batalha da Aldeia Da Batalha do Coliseu Do canal do Dinos De várias edições De várias rodas culturais aqui do Brasil Rapaziada Tamo junto É nóis Falou RimaSulo HD aqui RimaSulo HD RimaSulo HD